Oi e aí galera beleza aqui quem fala é Paulo bem vindo ao meu canal e o vídeo de hoje galera nós vamos tá verificando aqui o evento na minha conta principal pesca invernal que tá acontecendo o mapa 23 e depois também nós vamos verificar lá na minha conta secundária para quem não tem esse mapa ainda Bora ver lá o evento com o mapa é e os objetivos a primeira que nós já conseguiu bastante item na no evento febre dos potencializadores e nós já conseguimos aqui vários pacotes abaixo somente você utilizar potencializador durante o duelo que ele já vai somar aqui eu tentar abrir esse aqui sexta-feira quando vai vir aí um novo novo peixe o novo mapa geralmente é na sexta então vou deixar para utilizar somente na sexta isso aqui lembrando que tem um sorteio também nascer galera para quem não conseguir abrir pode estar ganhando aí o grifit card aí para vocês o evento aqui primeiro ele vai ser ele vai ser em cima do peixe épico épico que pacote de vara junto com potencializador mais épico potencializadores místico provavelmente só amanhã vara novamente vara 2000 boa isca e o último lendário junto com a vara e se agora esse agora esse aqui cara eu quero botar um dourado um kit dourado no último para ter no mínimo um pacote gigante mas pelo menos botou aí 200 500 potencializador da sorte ajudar bastante aí complete o grande torneio e consiga seis vitórias no grande torneio três vença o confronto vitórias vitório no duelo com dois peixe aí que as espécie agora galera só isso aqui que é difícil que eu não tenho nenhum a bônus para épico eu pesco o peixe épico usando bons e licença para o peixe pescado que que vale pelo menos 3% eu não tenho nenhum épico lá não monozão aí quatro né captura um peixe da raridade épico de 9 10 11 e 12 estrelas e as pontuações mas que eu já consegui foi de 12.400 então primeira que eu já consigo ó de 11.700 segundo aí pode ser que eu consiga o terceiro que eu acho meio difícil e aqui a melhor pontuação e vamos tentar aí né Bora ver que o evento cara já pegou um de 13.236 cara já boa boa para premiações aqui quem pegar o primeiro né galera nós também também com duas vagas no clã viu quem deixar quem quiser participar você vai vir aqui ó então pesquisar digitar o nosso clã e buscar ó vai vir aqui ó deixa eu ver aqui se nós já temos esse último aqui ó e nós temos aí a maior pontuação 15.000 pontos você vai vir aqui aí aí você vai mandar algo com um convite aí não em casa lá vai ser analisada e nós vamos aceitar lá viu galera quem tiver interesse estamos com duas vagas mas tem que ser bastante ativo aí para fazer os objetivos que nós já estamos em segundo lembrando que nós tem um cara aqui com a diamante 2 ó nós estamos disputando mas mesmo assim então em segundo a galera muito forte nosso clã bora ver que os objetivos a vitória dela de qualquer pesqueiro vitória no épico capítulo 2 a galera já fizeram aqui ó não deu nem tempo e a melhor pontuação do épico aqui galera aqui tem um segredo aqui ó para você pegar uma boa pontuação e nem não discrimina qual pesqueiro então quer que você vai fazer para fazer aquela pontuação você vai aqui no maior pesqueiro que 觉 quiser você tiver esse aqui ó 14.000 a melhor pontuação que eu já peguei desse aqui um o ó ótimo preso já veio um de 11 estrela bom então já consegui uma ótima pontuação aqui já ó ó peguei aqui uma boa pontuação é claro que eu consigo posso até conseguir mais né mas em enquanto aí eu tô em segunda aí ó depois eu posso até tentar pegar um mais aí quando eu tiver com mais potencializador e agora vamos tentar competir né nesse peixe aqui eu vou tentar economizar um vou tentar fazer pegar logo um peixe com a pontuação boa e depois eu vou vou só ficar duelando sem usar os potencializadores vamos lá cara já escolheu um épico também eu peguei até 12.900 maior pontuação que tem agora que eu peguei recorde 1.900 agora será né não foi dessa vez lembrando que eu tô com um pouco pouquíssimo potencial aí até 13.500 bora ver vamos ver esse mais bate um de 13.000 ó não foi galera cara vem um de 13.500 ainda pega um bem fraquinho olha aí até 13.000 agora vem dessa vez ó vem um pouquinho melhor eu tô com um pouco potencializador já vou nesse aqui não foi dessa vez também quero pegar agora um de acima de 13.000 caralho se eu consigo vamos tentar né agora pegar um pegar um do outro que tem que fazer duas vitórias com os dois peixes né vamos lá ó vamos lá ó vai que pegue logo vamos ver vamos ver vamos enfim não tô usando o potencializador do tempo que ela tava bem pouquinho ó pronto vamos se enganhando tem só oito potencializador do tempo tá pegar aqui os pacotes ó como não é de escolher aí vai logo segundo lugar show aí eu acho que nós conseguimos chegar aí no primeiro mas mesmo assim já vai dar aqui ó sem potencializador de cada já vai me ajudar bastante aí se nós ficar em segundo aí ó já vai pegar esse outro aqui já já ó fizemos já muita coisa aí já ó esse é um bônus eu fiz aqui eu pensava que eu não ia conseguir isso aqui ó bônus de licença não tem nem bônus de licença desse peixe é assim mesmo agora nós vamos de novo aí no mesmo peixe vamos aqui o cara também escolheu um épico também vai me ajudar bastante vou seguir as pontuações mais rápido vamos lá vamos lá foi baixa agora roi agora até 13.600 bora ver se nós pega um de 13.300 para nós ficar em primeiro vai que eu dou essa sorte ó ó pouco 830.000 até 30 ó 13.000 6.000 e aí a hora me fi e não foi eu tô com roi até 13.600 novamente e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho uma vara desse peixe se eu tivesse a vara desse peixe e aí eu não venho eu não venho eu não venho acima de 3.000 de jeito nenhum eu tenho uma vara dele mas ainda tá fraca a vara dele não dá pelo e aí eu tô a maior vontade maior tá sendo utilizar essa vara de outro peixe ó e aí e aí eu já peguei um de 11 também agora só aguardar o cara desistiu logo e aí e aí e aí peguei lá no febre dos potencializador e como é para escolher então vai logo e aí mais pontos e aí também terceira aí ó o cara passou de mim eu tô com a vara aqui ó esse aqui e agora ver se eu consigo o parque mais outra vara essa vara e vocês esquecer eu for para o nível 4 eu melhoro ela e a gente tem uma como aqui que eu não queria desperdiçar essa como e aí vai ser o jeito e não é porque aqui e o mesmo sim e para ver se eu meto aqui não porque quando ela é coisa ela vem automática para cima essa aqui ainda tá sendo melhor do que a outra bora aqui testar essa aqui só para ver qual é vamos aqui selecionar ela vou fazer vou fazer um teste aqui usando essa vara vou fazer um teste aqui e aí 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 e agora peguei um cara aqui do ela viu e esse vem agora onde e agora não vem mais de que tava vindo 13 mil e aqui e aí 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 a 13.000 tava direto vindo é então aquela outra vara ela melhor eu tô falando vou tentar utilizar o tavaro mesmo pronto agora vamos esperar e acabar vou ficar só pescando esse aqui enquanto o cara não desiste aí vamos ver se ele vai desistir pelo menos aquela outra tava vindo de uma pontuação de 13.000 tá vindo direto de 11 estrelas mas a pontuação fraca acabou ganhamos não foi com os dois peixes mas vai dar uma vitória eu vou desfazer a vara e pronto deixa essa outra mesma tá acabando os minutos e daqui a pouco esperar acabar aí tô ganha mais potencializador esperar por um próximo peixe agora bora verificar lá minha segunda conta aqui ó vou entrar aqui e aí eu vou selecionar a segunda conta escolher qual qual vou vincular então agora é só aguardar reiniciar ó no caso é reiniciou aí ó vamos ver esse aqui eu mal do ele ontem não é vento de ontem essa conta para ver qual é vento tá ó mapa 8 nível 1 eu não sei se eu vou duelar nesse aqui no mapa 8 ó ele é o mesmo evento o mesmo nome do evento só muda o mapa galera no caso ele tá indo para o mapa 8 vamos lá selecionar aqui para nós ir ó caso para esse mapa tem um potencializadores aí dá para duelar tranquilo mas eu não sei se eu vou querer aumentar aumentar o nível agora aqui ó vou pegar aqui logo o pacote grátis pegar pegar comprar aqui ó aí pérolas eu tenho aí um bocado de pérolas 200 423 eu vou deixar aí para o próximo evento aí que aparecer com nível mapa mais baixo galera perdoar lá nesse aqui é só pegar as coisas mesmo o mesmo mapa o mesmo objetivo ó primeiro épico segundo vara épico novamente místico vara e o último muda só o mapa mesmo galera o objetivo são mesmo o campeonato vitória 2 vitórias o peixe né os épico os bônus e captura de 9 10 11 12 estrela as pontuações é a melhor pontuação aqui então é o mesmo mesmo segmento aí vai mudar somente o mapa as varas que ainda tem umas varazinho boa para ver que tem aqui ó ó então pelo menos para duelar aqui dá para duelar mas aí não vou querer duelar agora não para ver aqui vamos ver aqui se quer que tem aqui não já peguei até o peixe aí do do evento é da competição mas não vou duelar não vou ficar só na minha segunda conta mesmo é isso que eu faço galera eu tô duelando só dos peixes que eu tenho aqui nessa segunda conta e tô só acumulando potencializadores aí por enquanto e é isso aí galera o vídeo vai ficando aqui quem gostou dá o like se inscreve no canal até a próxima valeu e aí